Cuidado aí pra não trocar saia! Espera aí que tá cortando minha mão! Baixa ela aqui! Baixa aí! Já foi, tá? Dá um leve isso! Fala galera! Beleza? Matheus Galo de Naira aqui começando mais um vídeo Hoje mais um vídeo do Fusquinha aqui no canal Estamos com o Fusca do Pedro, estamos com o meu lá dentro também na garagem E hoje nós vamos remover a carroceria do Fusca, né? Então antes desse vídeo de começar eu vou pedir pra vocês deixarem esse like Se inscreveram no canal que é bastante importante pra gente Vocês não podem esquecer disso Que hoje em dia se você não deixar like o YouTube não vai recomendar meu vídeo, tá? Então deixa seu like aí! O Pedro também tá se organizando aqui pra fazer a filmagem dele hoje Pedro do canal Cara Antigos, tá aí O Pedro agora tá vivendo em Petrópolis O Pedro tá direto lá em cima agora, tá conhecendo a galera Fuscão tá rodando tudo! Tu foi de Fusca Pedro pra lá? Ou tu foi de moto? Não, ainda não! Aquele dia não deu não Mas vamos botar o teu Fusca por aí sim Vídeo passado vocês viram que a gente removeu essa carroceria aqui, né? Soltou ela, ela já tá solta pronta pra levantar, né? Como eu tava sozinho no último vídeo não teve como tirar a carroceria Então hoje que a galera tá aqui Marquei pontes pra vir pra cá, hoje é feriado Então a gente vai levantar e tirar essa carroceria aí Vai jogar a carroceria pra frente Mas ela tá indo sozinha A gente vai, joga o chassi pra trás Joga, levanta a carroceria, sai com ela pra frente E depois eu manobra ela assim Não, sim, tudo bem O problema é que eu te passo Não, vai dar o jeito que eu tô falando vai dar Bota ela bem pra trás Sim Olha a tampa lá atrás Pode vir Só que eu vou ter que passar pro cima do motor, cara Não, tu não vai passar pro cima do motor Tu vai tá pegando de lado, tu Pega aqui de lado Pega aqui, ó Aqui, ó Pega aqui, ó Pega um aqui, o outro ali Vocês vão sair assim, ó Pra frente e depois a gente pra manobra Entendi, entendi a jogar O que é ele? Oi? Fala aí Por que que a gente não tira o cusca E depois a gente entra na carroceria O chassi fica pra rua Mas tá fácil, pô Bota o chassi É, porque depois a gente vai passar pro chassi que tem um tantinho A gente tira o chassi e a carroceria Aparelha aqui, levanta E o... A carroceria O chassi Não, tu entendeu Vai sair o chassi e a carroceria A gente vai levantar a carroceria O chassi fica aqui Depois o chassi O chassi tem roda, pô É Mais fácil, mais fácil Sai novamente, mano Vê essa porta aí Pra trás agora? Dá pra ver um pouquinho, né? É, Matinho É? Foi Olha só Mais um pouquinho só Aí Vira Vira Pedro, que é o especialista das manuagens Pode vir Pode vir Pode vir Olha aqui, peraí Segura Ó, a gente só vai ter que ficar de olho nesse chipote aí Mas acho que ele vai passar de boa Ah, vocês olham isso Eu só passo Eu tô de louco Pega esse lado aí Pedro, o melhor pra pegar é aqui, ó Aqui E aqui assim Descer Vamos dar uma levantada Vê se a gente vai Vai sair de boa Um Dois Vai Levanta pra cima Tessa não Não Cuidado aí pra não trocaçar, hein? Espera aí que tá cortando minha mão Baixa ela aqui Baixa aí Já foi, tá bom Dá um leve isso Vai Vai cair, né? Opa, calma aí Arrubo de cima aí Que que arruma aí, Pedro? Vai levantando Capelinho Passou Aguí Bota um aqui na frente Meus Deus Bota a roda aqui Ai Tá seguro É outro? Tá chegando Caramba, ai o peso ficou tudo no meu braço esquerdo Jesus Tem que botar calçada tudo Não, não, a gente vai estacionar isso aí ainda. A gente vai dar uma estacionagem aí. Tem que ser de fato. Tem que ser de fato. Pra pegar bem, tem que ser de fato. Liga aí, que a gente vai fazer uma hora aí, ó. Tinha um Fuji e agora tem dois? Quanto é que a calma teria? É, parece que... Essa parte agora parece que é uma hora que é a coisa. Pior que é a menor. Porque o bico dele vai na frente. É. Tirando. 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 Caraca, três sós. Pelo menos agora eu já sei se eu não tava gravateria. Já pelo celular o KitKat. É, carro! E ficou um fio. Imagina. É. Pô, ficar um fio é fulo. Baixando ele. Ficando tudo, ó. Vai, Rafa. Vamos dar uma volta nesse chassi aí. Quanto? Se bem que o Rafa... O Rafa tá pesando um quanto. Esse Spodray vai... Esse Spodray vai cair contigo aí, cara. Vai, Rafa. E a cruzada de marcha. Ó. Tá achando que isso é o que, Rafa? Rolha mão? Deve ser. Vou descer a rua com isso aí. É. Entendeu? Então, pessoal. Tiramos aqui. Tá aqui nesse cantinho. Mas a gente vai... Estacionar direitinho aqui pra não ficar atrapalhando. Entendeu? A gente não sabe se a botar em pé. Deixa eu puxar mais pra trás. Também não pode atrapalhar esse portão aqui. Eita! Entendeu? O que a gente vai fazer aqui agora, galera? A gente vai testar. Pra ver se esse chassi... Ele entra aqui nessa parte dessa garagem e o portão fecha. Por quê? Porque tem que ter passagem aqui. Então não tem como deixar jogado de qualquer jeito. Né? Então a gente vai começar a tirar essas coisas daqui. Pra ver se o chassi entra. Entendeu? Eu acho que vai dar. No ruim, no ruim a gente... A gente tira a ponteira do escapamento. Sem escapamento deu. Aí a gente começa a tirar. Tira o escapamento não dá? Aí tira a cap... Essa parte aqui não dá? Aqui é bom que eu arranco o motor fora. Aqui é bom que o carro tá todo lá dentro. É demais de tirar, dá. Caramba. É o pior. Se arrancar o motor fora, dá. Se arrancar o motor fora, ele é certo. É, com certeza. Entendi aqui, Matheus. Deu sem isso aqui, ó. Sem os carros. Eu tenho treino. Aqui são 3,70. Se não me engano. Com o pé da baliza lá. Aí eu... Com o pé da baliza lá. Como é que é? O cara é bom mesmo. Então... Ah, é, ó. Então a gente vai tirar isso aqui tudo, pessoal. Tá... Não vai dar pra gravar tudo pra vocês, mas a gente vai fazendo devagarinho aí. Tu gostou porque é quebrando, né, Rafa? Que coisa que quebrando é tranquilo, né, ó. Segue. 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 Monta fora. Sempre o cara fui. Não tá na vida, né? Deixa eu botar no WD. Só jogar e não é o H1. Ali não, cacete. Insertão da dica... Tem que usar os WD aqui. Fala que um dia a galera patrocina os chassis. Um canal… É... Não sei. Vai pra em Lola depois. Vá trein. Ah tá, acho que vai. Apenas a gente vai fazer um... Apenas a gente vai passar. Ela é dura, né? Ela é dura. Não precisa ir a virar, filho. A balada, filho. Caraca, tá capando tudo também? Não é que é outro. É mesmo que faz. Igual Adriano, quem é nada? Tá cansado. Qualquer lugar que a gente fala, ele quer sentar, encostar. Ele abre uma mala, pega uma cadeira. Isso aqui é o tipo aqui do outro. Caraca, Pedro! A manobra! Como é que é que é que é que é que é? Boa! A gente vai lá frente de novo. Tá bom, tá bom. Aqui, o chão é livre. Se vocês pegarem aqui, consegue arrastar ali. Aqui, o chão é livre. Mas aí está descendo. É isso! Tem que ir todo mundo junto. 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 Um, dois, três, um. 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 Tem que ter uma corda, alguma coisa assim pra ter apoio. Aqui, ó. Quer ver? Vai, vai, vai. Essa roda aqui vai me arrastar. Empurra aquela lá. Não, 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 não! Empurra aquela lá. Viu? Vai ali. Vai, gente por mim. Então aqui A parte da marcha tá legal Passando direitinho O freio de mão tá funcionando, se soltar ele vai descer Então, tá vendo? Olha os mangotes como é que estavam Eu cheguei a falar nos outros vídeos lá Olha aí Ah, esse carro aí, tu vê tudo cinza Parece que é uma foto de colégio Tu já viu a cara do Pedro Direção A direção é dráulica, filho Cuidado pra tu não se cortar aí, meu filho O Getúlio Vaga tá cheio de corona Aí tu vai entrar lá com o outro É, tudo ruim Tá novinho, filho, aquilo lá atrás, é E o do 63, o do 63, como é que tá? Sentei no chiqueirinho do 63 Pra soltar o bagulho na minha bunda Afundou, filho, tá Essa roda é daquele carro lá Eu tirei porque tá furado Maneirinha, né? Então, o chassi tá aqui Agora o Pedro trouxe o carro dele aqui Dá um jeito aqui no farol de milha pra ele Que o Rafael fez uma... O Rafael diz que é eletricista Mas a cara... Ele destrói tudo Aí sobra pra quem? Pra mim Dá um jeitinho aqui pra ele Soltar o filtro de ar lá embaixo Pra dar um... O filtro de ar tá batendo aqui no pneu E tá empurrando o farol de milha Acabou, soltou o farol de milha Ó E... E aí, Rafael, o que vai sair aí agora? Nossa bolinha aquela caramelizada Ó Tem neve Ó, o Rafael mexe da cozinha O chassizinho tá aí E a carroceria aí Tá funcionando Oinsamento E aí Oari O O O O O O O O O Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.